Bem, senhores diretores, como o próximo item de número 14 está sob a relatoria do diretor Tiago, e tendo em vista que está anunciada uma retificação, sugiro que seja feita agora a retificação do item de número 4, referente a COS-E, as perdas técnicas. Que susto que você me deu. Bem, de fato, na verdade, o pequeno erro material dizia a respeito, basicamente, às perdas. Então, se a gente correr no texto e chegar lá no parágrafo 27, está pintado em amarelo onde é que estava o erro no texto. Aqui a gente tinha repetido o valor das perdas técnicas, nas perdas não técnicas. Então, a perda técnica é de 9,61 e a perda não técnica é de 2,06. E aí, esse valor corrigido, ele também é representado na tabela do dispositivo. E na tabela do dispositivo, as linhas estavam trocadas. Estava o valor correto de 2,06, mas estava como se fosse técnico. E é não técnico. Então, feita essa retificação, só para registro, né? Acho que a deliberação não muda nada. Não muda nada, né? Então, só fica clara a retificação de que onde estava na tabela perdas técnicas, leia-se não técnica e o contrário. É só uma inversão dos termos, mas os valores estão corretos. Isso. Ok. Então, vamos lá. Obrigado.